Faltam pouco mais de duas semanas para o carnaval e hoje em Brasília foi lançada mais uma campanha para reforçar o combate à exploração de crianças e adolescentes no período da festa. A bateria já está a todo vapor e os carnavalescos no aquecimento, em contagem regressiva para a maior festa popular do Brasil, o carnaval. Durante três dias, samba e suor são adereços que compõem a folia. Mas para evitar que a festa se transforme em pesadelo, é preciso prevenir problemas como violações aos direitos de crianças e adolescentes, além do abuso e exploração sexual. Outros tipos de violência também devem ser evitados, como o trabalho infantil. Aqui, neste barracão, criança é criança. E os carnavalescos estão atentos para evitar a exposição desses menores. E o primeiro cuidado começa com a fantasia. Para que não venha decotado, mostrando demais, né, criança só acima de seis anos e nada também de cima do carro. Criança vem no chão, na ala das crianças. Esta professora desfila nessa escola de samba, em Brasília, com as três filhas, de dez, onze e quatorze. Diz que toma todo o cuidado com as crianças. Nós, adultos, cuidamos das nossas crianças, mas a gente vai para uma avenida, onde a gente lida com várias pessoas, né. Então, a gente tem que tomar todo o cuidado com as nossas crianças também. Não só nós, mas com os pais que vão levar as crianças para assistir. Para a proteção de crianças e adolescentes contra qualquer tipo de violência durante o carnaval, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e o Ministério do Turismo lançaram mais uma campanha nacional chamada Proteja Brasil. A campanha vai estar presente em festas de todo o país e será intensificada em cidades onde o carnaval é tradição, nas sedes da Copa do Mundo, além de portos, aeroportos e rodoviárias. Para a Secretaria de Direitos Humanos, as campanhas contribuem para que a sociedade também se comprometa no enfrentamento a esse tipo de violência. A campanha, quando a gente é chamado para escutar, para ver e para falar, ela está chamando a nossa cidadania, ela está chamando a nossa responsabilidade, é uma boa palavra, nosso compromisso de nunca silenciar, de nunca se submeter a qualquer outra ordem e contexto que não seja assegurar os direitos humanos. Só no ano passado, diz que SEM recebeu 124 mil denúncias de violência contra crianças e adolescentes. Por isso, a ideia é dar caráter permanente a esse tipo de campanha. Continua, é uma campanha permanente, nós viemos mantendo esse tema desde o ano passado. É a campanha Proteja, Não Desvia o Olhar e agora Proteja Brasil, como um reforço no carnaval e também para a Copa do Mundo, estimulando as pessoas a não fechar os olhos, para que as pessoas falem. Então, diz que SEM, no caso de suspeitas de violação de direitos, do caso de exploração sexual de crianças e adolescentes, denuncie. A campanha também conta com aplicativos em smartphones que permitem identificar e denunciar violências de direitos de crianças e adolescentes, incluindo endereços de conselhos tutelares e delegacias. E lembrando que para denunciar qualquer tipo de violência contra crianças e adolescentes, basta ligar para o DISC-100.